Olá pessoal bom dia tudo bem com vocês pessoal fazia muito tempo que não chovia né e hoje é sábado aí começou a chover ontem sexta-feira não muito forte mas deu uma chuvinha assim choveu a noite inteira né foi suficiente para molhar a terra e eu saí aqui fora aqui no meu olha só o meu pé de alface como que tá aqui nesse vaso tão pequenininho que eu plantei aqui na sacada do meu quarto aqui e eu já tinha tirado já uma remessa já das folhas né aqui são novas folhas que nasceram olha só que como que ficou lindas né eu fiquei admirado com muito bonito mesmo olha só como que ela cresceu rápido é com a chuva né pegou a chuva que não dá não pega a chuva direto certo porque é coberto aqui né mas a chuva respinga e olha só como que ela ficaram linda pessoal olha só o pezinho de pimentão aqui ficou muito linda já tá na hora de pegar essas folhas aqui para comer né e depois outras vão brotar e crescer não precisa você arrancar o pé né só você tirando as folhas é suficiente olha só que linda pessoal é muito bonita né e aqui do lado aqui eu tenho um pezinho de vargem também e de pimenta biquinho aqui ó tá crescendo tem uma moda de melancia também vou arrancar para plantar em outro lugar isso aqui é tudo dentro de um vaso um vaso pequeno olha só é suficiente para você comer comer com a sua família né e olha aí pessoal meu pezinho de manga também aqui no meu quintal já tá com bastante flores também né esse ano promete aí ó tá vendo a puxadinha aqui na câmara aqui ó tá com bastante flores e com bastante flores aí ó que bonitinho né eu amo a essas coisas fruta né e ali embaixo tem aqui o meu pé de lima dá para ver que tem lima tá vendo ó dá para ver que tem lima tem o meu pé de acerola limão tem aqui o pé de seriguela essa época as folhas caem né porque as os pés de o a a pé de fruta as árvores começa a ficar amarela nas as folhas eles falam que época de dormir né mas eu vou cortar aí nessa parte de cima eu vou mostrar para vocês depois não hoje né eu vou cortar ele para podar que ele cresceu muito tá vendo tá muito alto um para dar mais é mais perto da da do chão para a gente colher né porque cresceu muito meu pé de seriguela e aqui tá o pé de abacate aqui ó e eu deixei crescer muito também olha só o tamanho é muito muito grande olha só mas a outra parte dele eu cortei tá mais para baixo ali que vai dar abacate mais embaixo olha como que a minha mata tá linda pessoal depois da chuva tá vendo aí é muito bonita hoje o dia tá lindo e os macaquinhos aqui pedindo de banana e olha só os pássaros voando e parece pessoal que então é um pouco longe aqui no de longe minha visão não tá muito boa mas que abacate já tá com tá com flores também que legal é flores mesmo tá com flores vai começar a dar abacate já graças a Deus tá faltando aí 12 pessoas para mim completar os meus mil inscritos se inscrever no meu canal um grande abraço aí para todos vocês um ótimo final de semana que Deus possa abençoar sempre a sua vida e da sua a sua família aí tá pessoal amado aqui que é infinita aqui no fundo da minha casa os meus vizinhos são os pássaros os macaquinhos e outros bichos também que aparece aqui no fundo da minha casa né pessoal um grande abraço aí fica todos com Deus